Olha só, o cara tá defendendo a liberdade das pessoas de terem, a liberdade das pessoas de utilizarem finanças descentralizadas de um modo geral. As pessoas devem ter a liberdade de escolher outro dinheiro. Se o governo abusar do nosso dinheiro, devemos ter a liberdade de usar outro dinheiro de qualidade superior. Olha a fala do cara. Olha a fala do cara. É que ele ainda é candidato, né? Ele é candidato. Candidato. Concordo com ele. As pessoas devem ter a liberdade de escolher outro dinheiro. Se o governo abusa do nosso dinheiro, a gente deve ter a liberdade de usar outro dinheiro de qualidade superior.